E assim ele fazia todas as noites com a filha pequenina. Sentava-se no sofá, acomodava-a no colo, passava um de seus bracinhos por debaixo do seu, encaixando-a bem perto. E os dois se despediam do dia com uma oração e uma canção. Instante fascinante aquele. Adormecer nos braços de alguém que se ama, em quem se confia, é das coisas mais maravilhosas da vida. Maravilhoso porque une. Maravilhoso porque representa a vitória do bem na terra. E o que deixava aquele pai mais maravilhado ainda, era o olhar profundo da criança. Pois a partir do momento em que se entrelaçavam, os olhos não se perdiam mais. No fundo da alma. Ela me olha no fundo da alma, dizia ele. E aquela era a última imagem que ela levava do dia. Os olhos de seu pai. E ele pensava. Que responsabilidade é minha e do meu olhar. Que responsabilidade ser a última imagem vislumbrada por alguém antes de sonhar. Sou a imagem que ela leva para o mundo dos sonhos. Sou a imagem que ela leva da vida ao chegar ao mundo para uma nova encarnação. Se meus olhos estiverem aflitos, ela leva aflição. Se meus olhos estiverem preocupados, inquietos, ela levará preocupação. Mas, se em meu olhar houver alegria e esperança, ela as levará consigo. Se em meus olhos houver gratidão a Deus, ela poderá aprender a ser grata. Se lá encontrar medo e insegurança, talvez não se sinta apta a enfrentar o mundo e queira desistir. Se em meu olhar ela encontrar a minha verdade, a minha emoção aflorada, certamente desejará expor as suas, segura de si, sem vergonha de expressar o que sente. Ainda, se enxergar a si mesma, que bondoso espelho poderei me tornar, refletindo com cuidado o que precisa mudar, refletindo com pujança a luz que lá já está. Que honra ser olhar e, ao mesmo tempo, espelho. A vida através de meus olhos, que vida será? Se desejo ser bom olhar, desses bons de se mirar, que posso fazer para me aperfeiçoar? Sim, porque só quero para ela endereçar, olhar seguro, desses que não temem o escuro, ou, se ainda temem, não tem medo dele falar. Nos olhos dos pais, estão sendo construídas novas visões de mundo. Pais da terra, cuidem de seus olhos, de seus exemplos, de suas palavras. Recordem-se de que sempre os acompanhará o olhar interessado e carente de um filho amado. Que responsabilidade é minha e do meu olhar. Que responsabilidade ser a última imagem vislumbrada por alguém antes de sonhar. Sou a imagem que ela leva para o mundo dos sonhos. Sou a imagem que ela leva da vida, ao chegar ao mundo, para uma nova encarnação. Que responsabilidade é minha e do meu olhar. E assim ele fazia todas as noites com a filha pequenina. Sentava-se no sofá, acomodava-a no colo, passava um de seus bracinhos por debaixo do céu, encaixando-a bem perto. E os dois se despediam do dia com uma oração e uma canção. A filha adormecia nos braços do pai. O pai descansava das lutas nos braços da filha. E ambos eram imensamente felizes. Que bela mensagem, não é? Nós queremos cumprimentar a todos. Boa noite. E dizer, mais uma vez, da nossa alegria de recebê-los em nossa casa. Que nós tenhamos, na noite de hoje, mais uma das noites especiais da igreja. Quando poderemos nos enriquecer com os conhecimentos que aqui serão trazidos pelo nosso irmão Erasmo Renesto, que logo mais será apresentado após a prece, que o auxílio irá nos fazer. Então, damos boas-vindas a todos vocês. E boas-vindas aos nossos internautas que estão assistindo às palestras da nossa casa, através do canal da Amém. Mas estávamos dizendo que bela mensagem do momento espírita. Com certeza toca os nossos corações. Aí fica o nosso convite para que aqueles que assim desejarem poderão adquirir na nossa livraria. E nós estamos chegando, no final do ano, àqueles que assim desejarem, está aí uma sugestão de um belo presente para os nossos entes queridos, nossos amores, os nossos amigos. E nós queremos mostrar para vocês o livro Religião dos Espíritos, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É uma das obras que o Erasmo vai citar na sua fala e nós temos à disposição na nossa livraria. Mas eu quero fazer um pedido muito especial a vocês. Sabe? Um pedido de coração para coração. Quer dizer, eu gostaria que vocês se sensibilizassem com a nossa fala na noite de hoje. Essa é uma obra, o Livro dos Espíritos, no formato econômico. Ele custa R$ 10,00. Mas tem outros, mas é bem elaborado, com material melhor, também na nossa livraria. A nossa casa faz um trabalho na penitenciária. E nós pretendemos dar um livro dos Espíritos para cada encarcerado, para cada irmão nosso que estão lá passando um período. Nessa última quarta-feira, ontem, à tarde, nós tivemos, nós tivemos lá com o auxílio, né? Quarenta e seis presentes na nossa sala, onde nós passamos uma hora e pouco, falando de Jesus, falando da doutrina espírita. E o mais interessante é a demonstração de interesse que eles têm para conhecer a doutrina espírita, para esclarecer as suas mentes, porque eles têm outros conhecimentos. Então, nós estamos levando para ele algo diferente. O que nos sensibilizou, que eles falaram, é que depois que nós nos retiramos da penitenciária, eles vão para as acomodações deles, eles ficam discutindo, eles ficam conversando sobre os assuntos, os temas que nós falamos nas nossas presenças lá, a cada quinze dias, às quartas-feiras, nós estaremos lá. Então, se vocês nos ajudarem, nós vamos atingir essa meta. Nós precisamos comprar, nós precisamos de 50 volumes para que a gente possa atender a essa demanda lá na penitenciária de Maringá. A todos vocês, a nossa gratidão e a nossa alegria de mais uma vez estarmos juntos aqui. Nós vamos pedir para o nosso companheiro, o nosso irmão Alcídio, fazer a prece e, em seguida, fazer a apresentação do nosso expositor da noite de hoje, o companheiro Erasmo Renesto. Vamos orar. Jesus, querido amigo, nesse momento em que nós vamos pedir a tua permissão para darmos início a essas atividades da noite onde temos conhecimento que estaremos em um ambiente em que os amigos espirituais nos prepararam para que pudéssemos viver esses momentos de paz, de tranquilidade e de harmonia. Então, nosso muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em teu nome. Mas pelos aprendizados que temos da doutrina espírita, já sabemos o suficiente para saber da responsabilidade que nós temos no tocante a nossa melhoria, a nossa reforma íntima. E o momento espírita de hoje nos convocou a que cuidemos da imagem que nós passamos para os olhos de quem nos vê. que nós possamos melhorar o nosso comportamento, que nós possamos melhorar os nossos atos, que nós possamos ser pessoas melhores. E para isso nós pedimos, então, a tua ajuda. Porque somos aqueles que já temos muitos projetos para nós, para a nossa melhoria, mas ainda fraquejamos às vezes de antes das provas na hora do testemunho. Então, querido amigo, que nesta noite nós possamos receber esse reforço para o nosso projeto, mas que possamos também levar a mensagem da noite que vai ser agora proferida bem na nossa intimidade para nos ajudar, então, nessa transformação moral que estamos procurando. Fique conosco, querido amigo. E que assim seja. como já foi anunciado pelo Lanes, hoje a responsabilidade da tarefa está com Erasmo Renesto, que reside em Maringá, é professor de genética e evolução aposentado da UEM. É frequentador aqui da nossa Associação Espírita de Maringá, amém? desde 1974. Muitas pessoas aqui presentes ainda nem tinham nascido, ele já estava aqui frequentando e trabalhando nessa instituição, amém? E aqui ele é diretor administrativo, aplicador de passes, coordenador de grupos de estudos, expositor. Então é a ele que nós passamos a palavra para a sua exposição da noite. Boa noite a todos. Que Jesus e os benfeitores dêem muita paciência para vocês. Inicialmente eu quero agradecer ao Departamento Doutrinário da Casa que nos permite a oportunidade de estarmos divulgando a Doutrina Espírita que para nós é com muita alegria que nós fazemos isso. Eu trouxe hoje algumas reflexões para que nós pensemos nelas, devemos para casa e quem sabe ela nos ajude ao nosso progresso como afirmou o nosso companheiro Alcídio. Então nós vamos falar um pouquinho dos nossos deveres como espíritas e também das virtudes que nós devemos desenvolver. e eu espero que essas ideias sejam úteis para todos nós reflexionarmos sobre elas. Não muda. um abraço O que vem a ser o dever? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma comunicação, uma mensagem do Espírito Lázaro e que ele nos afirma o seguinte O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, em primeiro lugar e em seguida para com os outros O dever é a lei da vida Com ele deparamos nas mais íntimas particularidades como nos atos mais elevados Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem E ele continua Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele, onde termina? O dever principia para cada um de vós Exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais do que as criaturas E ama as criaturas mais do que a si mesmo Isso está no capítulo 17, no item 7 É uma comunicação, uma mensagem de Lázaro, o Espírito Lázaro Bem, quais seriam então os nossos deveres? Primeiro, para com o nosso corpo Que deveres nós temos com o nosso corpo? Aqui não só para os espíritas, né? Mas para todos nós Que não somos algum, porventura, não sejam adeptos da doutrina espírita Mas a doutrina espírita, ela nos ensina Que o nosso corpo é o nosso instrumento de aperfeiçoamento moral e intelectual Allan Kardec perguntou para os espíritos Qual o objetivo da encarnação? Isso constitui a questão de número 132 do livro dos espíritos E os espíritos responderam Deus vos impõe a encarnação Com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição Para uns é missão Para outros é uma expiação Então nós vemos pela resposta dos espíritos Que nós estamos aqui nesse mundo Com um objetivo determinado O de aperfeiçoarmos, de nos tornarmos perfeitos Mas o que vem a ser o perfeito? O que é o espírito perfeito? O espírito perfeito É aquele que sabe tudo de tudo Todas as ciências, todas as filosofias Todas as doutrinas E é também capaz De amar todo mundo da mesma maneira Então Como a gente não consegue ser perfeito em uma existência De no máximo 100 anos Deus sabiamente criou a lei da reencarnação Através da reencarnação Nós vamos progredindo um pouquinho em cada existência Numa existência nós progredimos mais no aspecto intelectual Noutra existência mais no aspecto moral E assim De existência em existência Nós vamos chegar um dia à perfeição Assim como Jesus Então A doutrina espírita ensina que nós temos duas certezas na vida Uma de que O nosso corpo um dia vai morrer E a outra de que um dia nós vamos ser perfeitos Veja que alegria que isso nos dá Então o nosso corpo É o nosso veículo É o nosso instrumento de aperfeiçoamento É através do nosso corpo físico Que nós podemos realizar As tarefas A missão que nos foi dada Em cada existência Por isso O cuidado para com a nossa saúde O cuidado com o nosso corpo Para que ele possa Sobreviver o mais tempo possível Então nós devemos cuidar da nossa higiene Da nossa saúde Não devemos usar Nada daquilo que prejudica a saúde do corpo E a maioria de nós Às vezes faz isso até sem perceber Às vezes a gente come além do que precisa A gente às vezes toma bebida alcoólica Usa cigarro, de tabaco, de maconha Tomamos medicamento às vezes sem necessidades Mas não só as coisas físicas Prejudicam a saúde do corpo Também a inveja, o ciúme, a maledicência A irritação Isso também nos causa deficiência na saúde Então Nosso dever para com o nosso corpo É fazer com que ele Consiga ser o melhor possível Para que nós consigamos cumprir as nossas tarefas Glorificai Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo E no vosso espírito Os quais pertencem a Deus Primeira epístola de Paulo aos Coríntios Capítulo 6 Versículo 20 Em relação à nossa profissão O Lázaro lá na mensagem do Evangelho Diz que não ia falar dos nossos deveres com a nossa profissão Mas aqui nós vamos falar um pouquinho Qual o nosso dever como profissionais? Procurar fazer o melhor possível Cumprir o nosso dever Cumprir as nossas tarefas Ajudar os nossos colegas de profissão dentro do possível Cumprir os nossos horários E, se possível, fazer um pouquinho mais daquilo que nos é obrigado Pela nossa profissão Como disse Jesus Se alguém te fizer caminhar uma milha Vai com ele duas Ou seja Façamos mais do que o nosso dever Meu pai trabalha até agora Disse Jesus E eu também Está no capítulo 5 Do Evangelho de João Qual o nosso dever em relação aos nossos pais? Primeiro de tudo, de gratidão Porque Foram eles que permitiram Que nós conseguíssemos reencarnar Que nos deram essa oportunidade De estarmos aqui hoje Nessa existência Cumprindo com o nosso planejamento espiritual Que nós já fizemos lá Antes de reencarnarmos Então a eles devemos A nossa gratidão por isso Porque muitos pais Às vezes não querem filhos Impedem a reencarnação Ou abortam o embrião Quando ainda Em desenvolvimento E aos nossos pais Que nos permitiram estarmos aqui Que nos deram esse corpo Sempre devemos ser gratos E devemos também Acima de tudo Honrar pai e mãe Como disse Moisés No decálogo O que vem a ser honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe Não consiste apenas em respeitá-los É também assisti-los na necessidade É proporcionar-lhes o repouso na velhice É cercá-los de cuidados Como eles fizeram conosco Na infância Porque aos nossos pais Que nos ensinaram As primeiras palavras As primeiras preces Nos ensinaram Os bons Princípios morais Que nos fizeram de tudo Para que nós tivéssemos Sucesso Nem que fosse apenas material Qual é o nosso dever Em relação ao nosso lar Ao nosso cônjuge Aos nossos filhos Para aqueles que tem O nosso lar Segundo a doutrina espírita É o nosso laboratório De aperfeiçoamento É lá Que nós vamos Conviver mais intimamente Com as pessoas Que Podem tanto ser Afins Como ser inimigos De outras existências Então o nosso lar É onde a gente deve mais praticar Os ensinos Que Jesus nos ensinou A gentileza Procurar fazer O melhor possível Para a nossa família Que muitas vezes A gente é uma coisa Dentro de casa E fora é outra Certa vez Uma pessoa Assistindo uma palestra Na casa espírita Não nessa daqui Uma outra casa espírita Depois que terminou A palestra Chegou para o palestrante E disse Será que Eu poderia Vir morar aqui Na casa espírita Ué, mas por que A senhora está querendo isso É porque O meu marido Aqui é tão bonzinho Tão gentil E lá em casa Não Então Nós devemos Prezar Primeiramente A nossa casa E as vezes O que a gente faz Na maioria das vezes Fala Bom Lá fora eu tenho que Usar o verniz social Aqui não Aqui eu me sinto à vontade E pode falar bobagem Maltratar Os entes queridos Lembremos Que muitas vezes O nosso cônjuge Os nossos filhos São espíritos Ligados a nós De muitas existências passadas E que nascemos juntos Não foi por acaso Não caímos de paraquedas No mesmo lar Nós temos deveres Para com eles E na maioria das vezes Acredito A gente acaba não cumprindo Com o nosso dever Para com a esposa Para com o marido Para com os filhos Aí chegando No mundo espiritual Nós vamos Nos arrepender Poxa Por que que eu fiz isso? Ou por que que eu deixei De fazer aquilo? Jesus já nos ensinava Reconcilia-te Com teu adversário Enquanto estás a caminho Com ele Ou seja Enquanto nós temos Esses espíritos Encarnados Junto conosco Vamos procurar Fazer o melhor Que a gente puder Para eles Procurar dar A melhor educação Para os nossos filhos Trazê-los Nas aulas de evangelização Da casa espírita Seja essa Seja qual Outra casa Em que frequentamos Porque Nós sabemos Que A infância Principalmente A primeira infância Que vai até os sete anos É a fase Em que o espírito Que trouxe As suas tendências De outras existências Ele está Mais Maleável Para receber Novos Direcionamentos É a fase Em que se a gente Pode conseguir Eliminar Más tendências Que eles trouxeram E incutir Boas tendências Ou Fortificar As boas tendências Que eles já trouxeram E muitas vezes A gente falha Nesse aspecto Nós não trazemos Os nossos filhos E o que às vezes Até pior Trazemos os filhos A casa espírita E em casa A gente faz O contrário Do que eles Aprenderam aqui Porque o nosso Ensinamento É muito mais Pelo exemplo Do que pela palavra Nós ensinamos Muito mais Pelas nossas Atitudes Do que Pelo nosso Discurso E as pessoas As pessoas Têm um discurso Mas tem Uma atitude Que não condiz Com aquele discurso Continuemos Vamos citar aqui O versículo 5 Da primeira Carta de Paulo Timóteo Aprendam Aprendam primeiro A exercer piedade Para com a sua Própria família E a recompensar Seus pais E a recompensar seus pais Porque isto é bom E agradável Diante de Deus Qual os nossos Deveres em relação Aos doentes Que nós temos Conhecimento Se pudermos Fazer uma visita E se nós formos Visitar o doente Evitar comentários Que as vezes Acabam piorando O estado Do paciente As vezes a gente Começa a falar De doença E se tem outras pessoas Cada um Começa a competir Com o outro Para mostrar Que o seu Problema é maior Do que o do outro Aquele que tem A maior doença É a dele mesmo A pior Então vamos evitar isso Se nós formos Visitar um doente Seja no hospital Seja na sua casa Procurarmos levar Uma palavra de ânimo De consolo Que tudo passa Na vida Tudo se resolve Mais cedo Mais tarde E principalmente O que nós podemos fazer É orar É orar por eles Lá no capítulo 28 Do evangelho Allan Kardec Nos dá exemplos De preces Pelos doentes Então quem não souber Como faço uma prece Por um amigo meu Que está doente Procura lá no evangelho Capítulo 28 Tem vários modelos De preces E as vezes Nas nossas preces Nós pedimos Que o nosso amigo O nosso Pessoa que nós Conhecemos Ela restabeleça A sua saúde E na maioria E na maioria Não Mas muitas vezes A doença É necessário Para aquela pessoa Aperfeiçoar A sua alma Porque a doença Do corpo É uma maneira De educar A nosso espírito Então Vamos pedir Aos benfeitores Da espiritualidade Que façam O melhor Para aquela pessoa Que se for O caso dele Se recuperar Que seja feito Mas se não for Que lhe dê paciência Que lhe dê coragem Que lhe dê Resignação Diante do estado Em que ele está passando Atualmente A oração Ela é sempre benéfica No evangelho Segundo o espiritismo Os espíritos Dizem que O que os espíritos Nunca negam Para a gente Na prece São três coisas A coragem A paciência E a resignação Tanto para nós Quanto a gente Pede Para os outros Em verdade Eu vos digo Que quando O fizeste A um destes Meus pequeninos Irmãos A mim mesmo O fizeste Isso está No evangelho De Mateus Capítulo 25 Versículo 40 Qual o nosso dever Quanto aos nossos irmãos Que são adeptos De outras doutrinas Religiosas Primeiramente Evitar polêmica Evitar Evitar querer Convencer O outro De que A nossa Doutrina É melhor Que a dele Porque ele vai pensar A mesma coisa Ele vai querer Nos convencer De que a dele É melhor Que a nossa E aí E aí Numa polêmica Ninguém ganha Então Evitar polêmica Evitar Também Ironizar As outras Doutrinas Fazer Pouco Caso Porque nós Sabemos Que se esses nossos Companheiros Esses nossos irmãos Hoje São adeptos De outras Doutrinas Um dia Eles vão ser Adeptos Da nossa Porque a doutrina Espírita É a própria Verdade Que está Imposta Nas obras Espíritas E um dia Mais cedo Mais tarde Se nós Não nos tornarmos Espíritas Pelo menos Nós vamos Aceitar Os princípios Porque Costumamos dizer Que A doutrina Espírita É o futuro Das religiões Porque As religiões Com o progresso Da humanidade Um dia Vão incorporar Os princípios Que nós defendemos Hoje Na doutrina Espírita Não que todo mundo Vai ser espírita Não é isso A doutrina espírita Não vai ser A religião Única do mundo Mas Os princípios Por que isso? Porque são os princípios De verdade Não tem como fugir Não tem como fugir deles Da lei Da lei Da reencarnação Da lei Da comunicação Entre os espíritos Desencarnados E os encarnados Da existência Da alma Após a morte Do corpo físico Então Quanto aos adeptos Mais gente Para a casa espírita Sem que eles Queiram A doutrina espírita Então a doutrina É uma doutrina É disposição Aceita quem quer Todos nós Teremos a liberdade De escolher Nós vivemos Num país Em que A religião É livre Cada um Escolhe aquela Que se acha melhor Então Em relação Aos nossos Companheiros Devemos ter Essa cordialidade E isso Hoje É Aqui na casa Está dando Um exemplo Que nós temos Aqui Liderado Pelo nosso Amigo Lanes É A participação Da AMEN No GDI Que é o Grupo de Diálogo Interreligioso Que agora Mês passado Teve A reunião Lá no Auditório Dona Guilhermina Que infelizmente Eu tive que fazer Palestra em outra cidade E não pude participar Mas eu acredito Que tenha sido Muito boa A reunião Isso é uma forma De todos nós Reunirmos Os princípios Que nós temos Em comum Em prol Da paz Desse mundo Que está Tão Perturbada Então Isso já é Um começo De Integração Nós Com que nós Não vamos convencer Ninguém Ninguém vai nos convencer A mudar De doutrina Irmãos Pátria Amanhã Isso querendo dizer E é muito comum A gente Vê As pessoas Não cumprirem Regrinha simples Como a do trânsito Tem lá um monte De placa Dizendo que não pode Virar ali Mas ele vira Se a gente Se a gente não consegue Cumprir Uma lei Tão simples Quanto essa Como nós vamos Cumprir As leis divinas Que são eternas Porque as nossas Leis humanas Elas podem mudar Dependendo Do legislador E nós temos Presenciado isso A legislação Que nós tínhamos Há alguns anos Atrás Já mudou Muito Só para vocês Terem uma ideia No código penal De Agora eu não me lembro A época Foi no começo Do século passado Era terminantemente Proibido Realizar reuniões Espíritas Era punido Com prisão Felizmente Essa lei Foi Alterada Mas ser espírita Era um crime Hoje A doutrina espírita É Muito bem vista Pela nossa sociedade Tanto que a gente Vê hoje Filmes espíritas Já temos Vários deles Isso mostra o que? Mostra que a humanidade Está se interessando Cada vez mais E pretende conhecer Então compete a nós Que já conhecemos Divulgar Daí a César O que é de César Disse Jesus E a Deus O que é de Deus No evangelho de Lucas Qual o nosso dever Para com o ambiente? Essa é uma questão Hoje em dia Muito falada Na imprensa Tanto escrita Quanto Na televisão No rádio Se fala muito Em Conservação E preservação Do nosso ambiente Que está sendo Alterado Muito Por nós mesmos Pelas indústrias Pelo agronegócio Pela nossa Prática Diária De acumular Lixo E agora Nós vemos aí Muitas iniciativas No sentido De reciclar De reaproveitar Esse produto Que a gente Costuma jogar fora Nós já estamos Vendo muito isso Felizmente Se fala muito Hoje Em aquecimento Global O aquecimento Global É uma coisa Inevitável Faz parte Do ciclo Da natureza Só que Nós estamos Acelerando Esse aquecimento Tanto que Nós temos Presenciado Né? Esse ano Nunca se viu Tanto calor Quanto nos anos Anteriores Né? Qual o nosso Dever Então Em relação Ao ambiente Procurar Fazer o máximo Que a gente Puder Para não Piorar A situação Vamos Guardar O lixo Que é reciclado Separado Do orgânico Vamos Procurar Evitar Poluir O ambiente Hoje em dia Eu tenho Observado Aqui na casa A gente Gasta muito Esses copinhos De plástico Né? Isso tudo Vai pra onde? E agora Nós temos A iniciativa De alguns Colegas Já traz O seu copinho De casa De plástico De É É É Silicone Muito Muito prático E aí Nós não Gastamos Plástico Que o plástico Ele não Degrada No ambiente Né? Então Tudo que a gente Puder fazer Pra melhorar As condições Plantarmos Árvores Cultivarmos Plantas Né? Evitarmos Evitarmos Poluir O ambiente Mais do que Ele já Está Economizarmos Água Energia Elétrica Tudo isso Faz parte Da nossa Prática Diária O que diz Os evangelhos Pois somos Cooperadores De Deus Nós somos Co-criadores Né? Porque Deus É o Criador Ele criou A matéria Criou Os astros Né? Através Das suas Leis Mas nós Também Criamos Muita Coisa Que não Foi Deus Que criou Né? Os animais E as plantas Domésticas Não foi Deus Que criou Fomos nós Essa construção Aqui Não foi Deus Quanta coisa O homem Produz Né? Quanta coisa A gente Também Não cria Não que a gente Cria a partir Do nada Como Deus Né? Deus criou Não sabemos Se é a partir Do nada Né? Porque nós Não temos alcance Para entender isso Mas nós Criamos No sentido De transformarmos As coisas Né? Nós pegamos A matéria Prima E a transformamos Em coisas Essa palavra De Paulo É muito importante Qual o nosso dever Para com os desencarnados Principalmente Os sofredores Como a gente Como a gente vai saber Se os desencarnados Estão sofrendo Ou não Nós não sabemos A menos Que a gente participe De uma reunião Mediúnica E assistimos Ou participamos De um diálogo Com o espírito Que está sofrendo Mas a gente Sabe Pelo menos Pelo estilo de vida Que a pessoa Teve aqui Se ele está bem No plano espiritual Ou não A gente pode Deduzir daí Se foi uma pessoa Honesta Cumpridora Dos deveres Que praticava O bem Claro que ele Deve estar bem No plano espiritual Mas se foi uma pessoa Que só ligava Para os prazeres Da matéria Nunca ligou Para nenhum Princípio religioso Provavelmente Está sofrendo Então o que Que nós devemos Fazer por eles Orar Devemos orar Principalmente Pelos suicidas Não só pelos suicidas Que tiram Sua vida De imediato Como por aqueles suicidas Que vão tirando Sua vida Devagarinho Com os excessos De alimentação De uso de drogas Assim por diante Em verdade Vos digo Que se alguém Guardar a minha palavra Nunca haverá A morte Qual o nosso dever Em relação A doutrina espírita Aqui Como o Lannis Já citou Nós temos No No livro Religião dos Espíritos Uma mensagem De Emmanuel Que se institula Doutrina espírita Eu não vou ler Por causa do Adiantado da hora Senão não vai dar tempo De a gente comentar tudo Mas nessa mensagem Emmanuel diz que Todas as religiões São boas São santas São consoladoras Mas que se nós Escolhemos a doutrina espírita Que nós sejamos Fiéis a ela Que nós evitemos A contaminação Da doutrina espírita Por outras Filosofias Que não fazem parte Da doutrina Que nós elemos Pela pureza Da doutrina Que está Nas obras De Allan Kardec O que é Preservar A pureza Da doutrina É evitar Imiscuir Incultir Como prática Espírita Práticas Filosofias Crenças Que não são Da doutrina espírita Vou só citar Um exemplo Para mostrar O que eu estou Querendo dizer Eu conheço Casas aqui na região Que tem a prática Do reiki Nas casas espíritas O reiki É uma Medicina alternativa Muito boa Mas ela não faz parte Da doutrina espírita Então se alguém Quer praticar o reiki Numa sala Num consultório Tudo bem É ótimo Mas não dentro Da casa espírita Porque na casa espírita Ele não faz parte Da doutrina Assim também A cromoterapia Outras medicinas Alternativas Qual que é A medicina Que a doutrina espírita Propõe É a fluidoterapia É o passe E a água fluidificada E fora disso Não é a doutrina espírita Então Emmanuel Nos convida A sermos fiéis A doutrina A não Misturá-la Com outras práticas Porque ela é uma disciplina É uma doutrina De liberdade Não é por isso Que nós devemos Então Corrompê-la Qual o nosso dever Com a casa espírita Com o centro espírita Em primeiro lugar Termos uma atitude De respeito Quando a gente Entra na casa espírita Assim como Quando a gente Entra por exemplo Numa igreja católica Num templo protestante As nossas atitudes São diferentes Eu tenho visto aqui Que a gente vem aqui Quase todos os dias As pessoas Às vezes Entram na casa Conversando Cumprimentar o outro Tudo bem Ninguém tem Mas às vezes Estão exasperados Assim a ponto de Parece que está Num clube Nós devemos Ter em mente Que na casa espírita Existe Uma equipe espiritual Trabalhando Para que Os nossos As nossas atividades Aqui tenham sucesso E eles não trabalham Na hora que a gente Chega não Eles já estão Há horas aqui E às vezes Nós Desrespeitamos Esse trabalho Dos espíritos Então Muito cuidado Muito respeito Quando a gente Entrar No centro espírita Porque Onde estiverem Dois ou três Reunidos em meu nome Aí estou No meio deles Qual o nosso Dever com relação A Jesus Quem é Jesus Para nós Espíritas É o espírito Mais perfeito Que já veio aqui Segundo os espíritos Que responderam As perguntas De Allan Kardec Jesus Jesus é o nosso Modelo E guia É o modelo De vida Que a gente Deve seguir E é o nosso Guia espiritual Ou seja A doutrina espírita Não prega Nos seus ensinos Nada além Dos ensinos Que Jesus Nos trouxe Doutrina espírita É doutrina Cristã Por excelência Ou seja O nosso dever Como espírita É colocar Na nossa prática Diária Os princípios Que Jesus Nos trouxe E isso está lá Nos evangelhos Né? Nos quatro evangelhos Basta que a gente Leia E cumpra E tudo o quanto Fizer Desfazeio De todo o coração Como ao Senhor E não aos homens Vamos falar um pouquinho Da virtude O que é virtude? Vamos apelar de novo Para o evangelho Virtude é a disposição De um indivíduo De a praticar o bem E não é apenas Uma característica Trata-se De uma verdadeira Inclinação Virtudes São todos Os hábitos Constantes Que levam O homem Para o caminho Do bem A virtude No mais alto grau É o conjunto De todas as qualidades Que constitui O homem de bem Isto está Numa mensagem De François Nicolás Madeleine No capítulo 17 Item 8 Quais seriam Então Meu modo de ver As virtudes Que nós Deveríamos desenvolver Para o nosso Aperfeiçoamento Espiritual Há virtudes Intelectuais Que são ligadas A inteligência E as virtudes Morais Que são relacionadas Com o bem A virtude Intelectual Consiste na capacidade De aprender Com o diálogo E a reflexão Em busca Do verdadeiro Conhecimento Então é a virtude Do estudo A virtude moral Por sua vez É a ação Ou o comportamento Moral É o hábito Que é considerado Bom De acordo Com a ética Quais seriam Então As virtudes Necessárias Ao nosso Aperfeiçoamento Moral Primeiro A abnegação O que vem a ser Abnegação É uma palavra Que descreve Uma ação Ou atitude De renunciar Ou recusar Algo Ou alguém Quando uma pessoa Demonstra abnegação Ela desiste De algum comportamento Ou alguma coisa Assim A abnegação Remete Para uma forma De sacrifício Como o ato De ignorar Os seus próprios Interesses Então a abnegação É a virtude De a gente Renunciar Às vezes Ao nosso Comodismo Ao nosso Bem-estar Em favor Dos outros A caridade Essa Talvez seja Uma das virtudes Mais excelentes Porque Allan Kardec Disse Que fora da caridade Não há salvação E aí Na questão 886 Ele pergunta Aos espíritos Que se deve entender Por caridade Como a entendia Jesus E eles respondem Dizendo que é A benevolência Para com todos A indulgência Para com as faltas Dos outros E o perdão Das ofensas O que vem a ser A benevolência Benevolência Significa Demonstrar Bondade Ou boa vontade Em relação Às outras pessoas Revelando Altruísmo E empatia Um amigo É um ser Benévolo Porque tem Boas intenções É sincero Compreensivo E tolerante Então isso É a benevolência Diz respeito A bondade O que vem a ser A indulgência A indulgência É a característica De quem tem Facilidade Em desculpar Os erros Cometidos Por outros Indivíduos É não Condenar A indulgência É relacionada Com a clemência Tolerância E perdão Pois todas Essas qualidades Derivam a partir Do ato De absorver Alguém De um castigo Ou uma punição A indulgência Então É não Condenarmos Os outros Pelos erros Que eles cometem Porque nós também Somos passivos De errar Mas também Não é concordar Com eles E aí nós temos O exemplo Belíssimo De indulgência Naquela passagem Evangélica Em que Uma senhora Vai ser apedrejada Por ter sido Aprendida Em adultério E eles E eles então Perguntam Para Jesus Mestre A lei Manda que ela Seja apedrejada Até a morte O que você diz Ele para Pensa um pouco Diz bem Quem não tiver pecado Que atire a primeira pedra E aí as pessoas Foram deixando as pedras E foram embora Ficando só ele e ela E ele diz Mulher Ninguém Ninguém te condena Ela disse Não Eu também Não te condeno Mas vá E não peques mais Para que não te aconteça Coisa pior Veja Jesus foi indulgente Ele não a condenou Mas ele não concordou Com o erro dela Porque aconselhou Que ela Não errasse mais Esse é um exemplo De indulgência Que Jesus Muita gente Às vezes confunde isso Com perdão Jesus não perdoou Porque ela não fez nada Contra Jesus Então vamos ver O que é o perdão O perdão é a ação humana De se livrar De uma culpa Uma ofensa Uma dúvida Uma dívida O perdão é um processo Mental Que visa a eliminação De qualquer ressentimento Raiva Ou rancor Ou outro sentimento Negativo Sobre determinada Pessoa Ou por si próprio Então O perdão Quando cabe o perdão Quando a gente Se sente magoado A gente se sente Ofendido A gente fica magoado E quando a gente Fica magoado O primeiro sentimento Que vem É o de vingança Daí o perdão É desistir Da vingança E não desejar O mal Para quem Possa ter me Ofendido Então no caso Da dúltera Jesus Não perdoou Porque ela Não fez nada Contra Jesus 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 Não ficou magoado Com ela O perdão Só cabe Quando eu me Sinto ofendido Se alguém me Disser uma coisa E eu não me Sinto ofendido Não cabe o perdão E o perdão É importante Porque ele serve Para a gente Não para o outro É para quem Perdoa Não para quem É perdoado Há quem Diz que A vingança A mágoa É como eu Tomar veneno Querendo que o outro Morra Porque a mágoa Só faz mal Para mim Não faz mal Para o outro Outras vezes Não está nem sabendo Que eu fiquei magoado E a gente fica Corroendo Aquela mágoa Aquele sentimento De ressentimento Humildade Eita Essa é uma virtude Difícil para nós Porque nós ainda Somos muito orgulhosos A humildade É a qualidade De quem age Com simplicidade Uma característica Das pessoas Que sabem Assumir As suas responsabilidades Sem arrogância Sem prepotência E sem soberba Em teoria A humildade É tida como uma qualidade Bastante positiva E benéfica Onde ninguém É pior ou melhor Do que os outros Estando todos No mesmo nível De dignidade De cordialidade De respeito De simplicidade De honestidade Então a humildade É uma virtude Muito importante Mas para nós Ainda é difícil Porque o nosso orgulho Ainda é muito grande Então nós achamos Que ser humilde Às vezes É ser covarde Mas não é Paciência Essa é uma virtude Também muito importante Para nós A paciência É uma virtude Do ser humano Baseada no autocontrole Emocional Ou seja Quando o indivíduo Suporta situações Desagradáveis Injúrias E incômodo De terceiros Sem perder a calma E a concentração Então para a gente Saber se nós Temos paciência Basta que a gente Passe por essas Situações Alguém que Alguém que Nos causa Injúrias Situações Desagradáveis E ver se a gente Perde a calma Se a gente Perde o nosso Autocontrole emocional Nós não somos Pacientes Mas nós devemos Nos exercitar Para nos tornar Pacientes Porque Todas essas virtudes Elas já não nascem Conosco Nós as desenvolvemos Através do exercício E é esse convite Que eu faço Primeiramente Para mim mesmo Piedade O que é a piedade? É compaixão Pelo sofrimento De uma outra pessoa É também Misericórdia A piedade É o primeiro passo Para a caridade Mansitude Que muitas vezes É confundida Com covardia O que possui O gênio Brando Que é suave E pacífico De temperamento Fácil Reguice Falta de agitação Sem pressa Desprovido De inquietação Tranquilidade Brandura Tudo isso É Mansitude E aí Kardec Pergunta Para os espíritos Na questão 893 Qual a mais Meritória De todas As virtudes E eles respondem Toda virtude Tem seu mérito Próprio Porque todas Indicam progresso Na senda do bem A virtude A virtude A virtude Que a resistência Voluntária Ao arrastamento Dos maus Pendores Que nós trazemos De outras existências A suprimidade Da virtude Porém Está no sacrifício Do interesse pessoal Pelo bem do próximo Sem pensamento Oculto A mais A mais Meritória É que Assenta Na mais Desinteressada Caridade O desinteresse Pessoal Essa é A virtude Mais Meritória Segundo os Espíritos Eu quero agradecer Espero que Essas ideias Sirvam para que Todos Reflexionemos E desejamos Uma boa noite A todos Muita paz Nós queremos Agradecer Ao Erasmo Pela contribuição Da noite De hoje E lembrarmos A todos Que na próxima Quinta-feira Nós teremos A palestra Com Marcelo Pinese Pereira Que vai Abordar o tema Convivendo Com os Espíritos O Marcelo Ele é da cidade De Campo Morão E é um companheiro Nosso do movimento Espírita E fica aí O nosso convite Para que Na próxima Quinta-feira Venhamos todos Prestigiar O nosso Companheiro Lá da cidade De Campo Morão Marcelo Filho Do Auxílio Pereira E começou Cedo Na evangelização Infantil Por isso Que nós somos Entusiastas Da evangelização Porque graças A evangelização Que hoje O companheiro Está firme Forte No movimento Espírita Fazendo Todo esse trabalho Convidamos A todos Para O nosso Encerramento A nossa prece De gratidão A Deus De gratidão A Jesus Por esses Momentos Abençoados Que eles Nos concederam Na noite De hoje Senhor Jesus Queremos dizer Da nossa Felicidade Por esses Momentos De reflexões Que nós Tivemos Na noite De hoje Pela oportunidade Que o Senhor Nos concedeu De conhecermos A doutrina Espírita Mas queremos Mestre amoroso Pedir-lhe O vosso auxílio A vossa ajuda Para que nós Possamos Interiorizar Em nossas almas Todos esses Ensinamentos Para que possamos No nosso Dia a dia Vivenciá-lo Por isso Nós vos pedimos Coragem Força Para que nós Possamos vencer A nós mesmos Vencendo os obstáculos Que se apresentam Se apresentarão Ao longo Da nossa existência Para que Ao final Desse momento Dessa atual Reencarnação Nós possamos Ao regressar Ao mundo espiritual Regressarmos Melhores Do que quando Para cá Viemos Por isso Pedimos também Aos nossos Anjos Guardiães Que nos abençoe Que fortaleça Em nós O nosso propósito De transformação Moral De reforma Íntima E que Cada um Senhor De nós Possamos retornar Para os nossos Lares Em paz Em segurança Que assim seja A todos O nosso